Vamos falar de arquitetura e decoração, beleza hoje predominando o inside, muita arte, muita cultura e sobretudo requinte. A gente convida vocês para acompanhar agora a Empório Casa Bela, novidades, novos lançamentos com a empresária Ivanária Sampaio. O projeto dos ambientes são assinados por Mercedes Silveira. Agora vamos falar de decoração, design, apresentamos para vocês essa super loja, 5 anos quase no Piauí, muita beleza e hoje tem lançamentos e você vai acompanhar tudo isso que é a Empório Casa Bela, que fica na Zona Leste Teresina e hoje com muitas novidades. Acompanhe. Vamos falar agora de beleza, decoração e apresentamos para vocês hoje essa nova fase da Empório Casa Bela. A Ivanária está aqui e vai falar um pouco para a gente do que são essas novidades. A loja está praticamente nova, tudo novo, novas coleções das marcas com quais ela já trabalha e hoje também tem lançamentos como essa que é a Brisa Casa, não é Ivanária? Graças a Deus é que eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus, me der tanta força, tanta coragem, determinação, Rivanildo, que eu acho que acima de tudo nós temos que ter saúde e muita determinação. E quero agradecer aos meus clientes, quero agradecer aos nossos queridos e grandes arquitetos que nós temos no nosso estado, do nosso Piauí e dizer que não deixa a desejar nenhum dos arquitetos do Brasil. E por que não melhorar mais o nosso mercado, do nosso estado? Então, com um jeitinho a mais, apenas vai fazer cinco aninhos que a Empório Casa Bela está nessa grande tendência de aumentar mais, melhorar cada vez mais. A gente trouxe mais uma vez uma marca de exclusividade aqui para a nossa loja, que é a Brisa Casa, uma marca que já está há mais de 20 anos no mercado e isso aí eu acho que vai dar certo, é uma marca bem conceituada e já está bombando no nosso Piauí. Móveis lindos, com uma proposta moderna. Inclusive, eu quero lhe dizer que quase tudo aqui da loja, que já está exposto, já estão quase todos vendidos. Vai, a gente nem começou ainda, agora que está saindo no Inside. É verdade. É só móveis clássicos e também modernos, enfim, falando a linguagem do que os clientes, junto com os arquitetos, desejam para os seus espaços. É verdade, que hoje você sabe que numa casa tem aquela mistura, né? Hoje o Chico contemporâneo clássico, vintage, hoje você dá aquela misturada. E hoje nós procuramos misturar, não quero sair da nossa tradição da Emporio Casabella, de móveis rústicos, de madeira de demolição. Mas procuramos dar aquela melhorada, quero que os clientes procuram dar aquela melhorada cada vez mais para atingir o nosso mercado. Hoje é um momento especial, tudo novo, né? Tudo com muita beleza, para a apresentação da Brisa, numa parceria com a Emporio Casabella e a Mercedes Silveira, como designer de interiores, hoje assinando tudo. Uma noite muito chique. E trabalhar com essa quantidade de móveis decorativos, também peças decorativas, Mercedes, como é que foi para deixar esse resultado ok hoje? Foi muito bom, né? Porque a gente tem a liberdade, tem margem para a criatividade, né? E assim, o lançamento da Brisa Casa, ela trouxe um estilo bem interessante, como é a cadeira órbita, que elas estão nos outdoor. E que é uma linha, assim, bem lunático deles e uma cor também que nunca se aposta no mobiliário, né? E que ela está na moda, hoje ela está no mobiliário e hoje ela está, a partir dela, foi lançada a vitrine com os tons, né? Um acorde de cores do pink, do lilás, do roxo e então ficou muito interessante, bem alegre. O local certo, então, na nova Empório Casa Bela, porque está tudo novo, viu? A Mercedes arrasou na seleção de produtos e é isso mesmo, né? A Terezinha merece. A Terezinha merece. E aqui está muito top, realmente. Vamos agora conhecer um pouco da Brisa Casa. O Alex de Deus é de Fortaleza, representa a marca para a região e hoje uma parceria, né? Com a Ivanária, através da Empório Casa Bela. Como é que está o mercado hoje? O que a Terezinha representa para vocês nesse sentido? Bem, boa noite a todos. Realmente, Terezinha, com essa bela loja que a Empório Casa Bela está acontecendo hoje, com a linha Brisa. A Brisa, ela tem hoje em todas as capitais, as principais lojas de decoração. E faltava a Terezinha, a gente, completar esse nicho. E eu acho que está muito bem representado, os ambientes estão maravilhosos. A Brisa é uma marca hoje que vai completar 20 anos de mercado no Paraná. E realmente, a loja ficou muito bonita com os produtos. E eu acho que só vai somar todo o público de profissionais, clientes da cidade. Eu acho que já causou um certo impacto, viu? As pessoas estão vindo, elogiando. Parabéns, Violeta. Muito obrigado. Vamos torcer e vai ser um grande sucesso aqui na Empório Casa Bela com Brisa. Sidney Carvalho trabalha na parte de vendas, a parte comercial e também na parte de criação da marca. E ele vai falar um pouco pra gente o que representa esse conceito da Brisa Casa. Presente no Piauí agora, a marca já tem 16 anos e trabalha desde o início, então. Não vou falar de idade, porque ele está muito bem, começou muito jovem na marca. E como é que está hoje a fase de expansão, como é que está essa parte criativa também? Então, a Brisa, ela começa com um móvel artesanal, com um móvel de alumínio e fibra sintética. E depois a gente estudando o mercado, a gente vendo a possibilidade de entrar novos produtos pra dentro da casa. Até porque ela era uma marca muito externa. Então, a gente começou a trazer isso, a fazer pesquisas. Nós fomos pra Feira de Milão, que é uma feira muito renomada em termos de imobiliário. E lá a gente começou a estudar produtos pro interno. Quando a gente veio com isso, a gente contratou grandes designers de nome no Brasil, como a Daniela Ferro, que é a nossa principal designer, que ela já está com a gente há mais de 10 anos. E aí começou esse desenvolvimento do produto, tanto externo quanto pro interno. E que deu muito certo. Hoje a gente está muito feliz com isso. É um produto super casual, despojado, que você se usa em varandas, numa área gourmet interna. E nessa parte a gente está muito feliz. Agora vamos falar da linha Trousseau, viu? Trousseau é uma das linhas presentes aqui na Emporio Casabella. O Guilherme é representante da marca, mora em São Paulo e vai falar um pouco do que é, do conceito super bacana que a Trousseau representa hoje para o mundo, né, Guilherme? Eu queria que você contasse um pouco da história da marca. A gente está aqui no espaço Petit, mas tem também o espaço adulto, cama, mesa, enfim. É, nós temos toda a linha completa pra atender o segmento. E a Trousseau é uma marca que já tem 25 anos no Brasil. Está já com a distribuição por todas as principais capitais. E aqui em Teresina nós elegemos a Emporio Casabella como a nossa representante oficial para o estado do Piauí. Apresentamos agora pra vocês o espaço Trousseau Petit, que tem a assinatura da Kécia Anastácio. Uma parceria com a Emporio Casabella. Eu quero saber, Kécia, como foi trabalhar com essa temática infantil, com esse universo todo da Trousseau que eles têm? É tão fácil, Ivanildo. Na realidade é um espaço melhor que existe da gente trabalhar, porque é um espaço lúdico. Então você pode brincar tudo de criança relacionado a criança, a bebê é lindo. Então tudo você pode, dependendo da forma que você organizar, tornar uma coisa mais de brincadeira ou uma coisa mais chique, né? Então aqui a gente fez um mix da parte infantil com uma parte um pouco mais requintada, né? E deu nisso. Olha, vou falar agora com a Lavinha Brandão, que é arquiteta e está se destacando na área do paisagismo em Teresina. Hoje ela está presente aqui, prestigiando a Ivanária Sampaio. Eu quero saber o que você achou diante de tanta coisa linda, Lavinha. Você, como arquiteta, como profissional, sempre em busca de novidades. Curtiu as novidades? Nossa, aqui a loja arrasou, né? Então ela está criando, trazendo uma linha nova, né? Toda uma linha para interiores que ela não tinha muito. E são linhas assim que a gente estava até observando, uma coisa assim bem tropical, bem rio. Coisas muito bonitas. Tem toda uma linha que ela está criando, trouxe de varandas, que são muito bacanas. Luminárias, assim, diferentes. Você quer uma coisa assim, diferenciar teu projeto, dar um toque pessoal. Aqui tem muita luminária diferente. E assim, muito, sem contar as peças, tudo de muito bom gosto. E para a gente, só vem acrescentar, né? Porque a gente tem mais opção de escolho, cliente, né? Tem um leque muito maior. E assim, muito, sem contar as peças.